Bom dia gente, bom dia meus amores, a Loura Praiana preparando mais um vídeo aí pro canal Loura Praiana oficial com uma manhã maravilhosa, ainda mais com os galos cantando e outra coisa Gente, o solzão. Gente, vou preparar o meu belo café da manhã, né? Que é a refeição mais importante do dia É o café da manhã, né? E eu vou estar fazendo, sabe o que? Preparando uma bela salada de fruta Olha só gente, tem banana, manga, tem banana, manga Olha, essa daqui gente, é a mais que eu amo E outra coisa, é muito bom pra quem tem gastrite Como a Loura Praiana tem gastrite, né? No estômago começa a queimar, né? Principalmente porque eu bebo muito vinho Gente, essa fruta aqui é maravilhosa Essa daqui é ameixa E hoje eu fui no mercado somente pra querer comprar essa daqui Gente, olha só Que delícia essa fruta Essa é ameixa Gente, tem essa, né? Aí eu comprei essa da ameixa Aqui Vou preparar a salada de fruta Tem a maçã, né? A maçã também A maçã E tem o melão também, olha só Um belo melão Gente, bom dia, bom dia, bom dia Com muita alegria Com muito sol Aqui no Guarujá E eu estou na minha multiresidência, né? Já fiz o cafezinho Ó, já preparei o cafezinho também Tá? Mas eu quero Fazer uma salada de fruta Tá bom, gente? Já cafezinho, né? Pro seu Hélio Que ele já está levantado já Há muito tempo Mas eu fiz, né? Principalmente pro seu Hélio Olha só, gente Minha gatinha E ela Gente, ó Agora vamos lá A salada de fruta, tá bom? Vou lavar primeiro, né? Todas as que eu vou usar Que são Peça A manga Ai, a manga, gente Ó Não é do interior Comprei aqui mesmo Tá bom, gente? Ó A manga Então vou Vou lavar as que eu vou estar usando, né? Ó A moixa A manga A banana A banana A banana não precisa, né? Porque ela já está com uma casca Então deixa ela aqui Mas eu vou estar Lavando a maçã, claro As duas maçãs Ah, também a manga Não porque ela já está com a casca Eu não vou estar lavando a manga assim E a ameixa, tá bom? Olha só Vou estar lavando Deixa eu mostrar pra vocês Lavando as frutas Vou estar lavando agora as frutas, tá bom? Olha só Olha só Olha só Minhas deliciosas frutas, gente Olha só Deixa eu virar Deixa eu virar Deixa eu virar Deixa eu virar Espera Voltei, voltei Gente, agora eu vou Estar fazendo Ó Só um momento Vamos só Uma metadinha Gente, uma delícia Maravilhosa Muito boa Muito boa Cheirosíssima Muito cheirosa Essa é a manga Essa é a manga Amo também Isso lá no interior, gente Agora eu vou botar a banana Preparando aqui Preparando aquela deliciosa salada de fruta Olha só Aí uma manga Uma manguinha, gente Deliciosa Até a ameixa Gente, essa fruta Como eu falei pra vocês Essa daqui Realmente Essa daqui Só ela Eu já amo Que é a ameixa Uma delícia, gente Uma delícia E a noina Desejando bom dia Bom dia com muito sol Gente, quando eu já acordo Só Quando eu levanto Já vejo o sol Eu amo o sol Amo Vamos agora Acorda assim Ó Olha, gente Muito bom Uma salada de fruta Né, Yela? Bom dia, Yela Bom dia, Yela Mais um Bom dia, Yela Bom dia, Yela Olha o sol Olha, gente Maravilhosa Fora o melão Que ainda tem aqui também Que eu amo também E a manga Cheirosíssima Gente, bom dia Bom dia Com a loira Pra Yana Que esse sol maravilhoso Aqui Tá bom Vou estar agora Sentando Agora eu vou estar Comendo a minha salada de fruta Gente, deixa eu lavar minhas mãos Aqui rapidinho Delícia 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 Meus amores Ai, ai, ai Muito bom Essa daqui É a manga Realmente, gente Olha só Manga Muito boa Maravilhosa Maravilhosa Gente, uma delícia A banana E o cafézinho Maravilhoso Bom dia Bom dia Tomando cafézinho Calora Pra Yana E a minha famosa Salada de fruta Gente Beijo no coração Até o próximo vídeo Se Deus quiser Continue aí Calora Pra Yana Oficial E Casal Pra Yano Oficial Tá bom São os dois canais Que temos no Youtube Só esses Não temos outros canais No Youtube Tá bom A não ser Casal Pra Yano Oficial E Loira Pra Yana Oficial Tá bom Gente Outros aí Não são do Casal Pra Yano E nem da Loira Pra Yana É fake Tá bom Gente Beijo no coração Continue aí Que tem muitas novidades Da Loira Pra Yana E Casal Pra Yano Oficial E até o próximo Gente Que delícia Uma manhã Maravilhosa E já vou Se Deus quiser Colocar o biquíni E praia Pra mostrar pra vocês Tá bom Gente O paraíso Que é feito por Deus E é para todos nós Que Deus abençoe Nosso dia Beijo gente Da Loira Pra Yana Beijo